Oferecimento CCA, inglês e espanhol, matrículas abertas, telefone 3422 1184. As pinturas estão expostas na parede de um restaurante bar, próximo ao terminal de integração no centro de Patos, e podem ser conferidas durante o expediente do estabelecimento. Ao todo, são 12 quadros homenageando o músico e compositor paraibano Pinto do Acordeão. São ilustrações que eu desenhei durante o trabalho que eu estava fazendo, trabalhei em quadrinhos que eu estava fazendo em homenagem a Pinto do Acordeão. Então, no período que eu estava desenhando o quadrinho, eu desenhei essas ilustrações. Todo artista, quando vai homenagear um personagem, uma pessoa, ele estuda aquela história da pessoa. Então, eu estudei, através da internet, um pouco da história de Pinto do Acordeão e resolvi fazer essa homenagem. Agora, se você ficou encantado pela leveza dos traços e pelo talento de Aurélio, prepare-se para se surpreender com a técnica adotada por ele para fazer os desenhos. Eu usei uma técnica simples, com um material simples de referências e também o material é um papel comum mesmo e canetas ranquinhas descartáveis juntamente com as canetas que a gente usa para ceder. Para compor cada ideia dos desenhos, Aurélio chega, inclusive, a colocar algumas músicas de Pinto do Acordeão e daí vão surgindo essas ilustrações baseadas em letras das canções, como essa aqui, que reflete bem aquela música Pé de Lã. Nós temos aqui também Pinto do Acordeão cantando Olha para o Céu, meu amor, em referência às aberturas dos festejos juninos aqui em Patos, onde tradicionalmente ele fazia essa abertura cantando Olha para o Céu, meu amor. Aqui um retrato dele, uma foto dele, desenhada à mão. E ao lado, a grande referência do nosso saudoso Pinto do Acordeão, que é o eterno rei do Baião, Luiz Gonzaga. Através das músicas, das letras das músicas de Pinto, eu fiz alguns desenhos com referência a elas, algumas músicas de Pinto. Ele sempre fazia a abertura do São João e as músicas deles, às vezes, quando eu estou desenhando, eu boto as músicas de Pinto para desenhar. Eu gosto muito das letras dele, porque diz algo bem nordestino. Para mim foi uma sacada maravilhosa do Governo do Estado, porque simplesmente nos tirou do buraco. O Governo do Estado veio com esse projeto, com esse programa e nos deu um fôlego. Não só eu, como as pessoas que eu vou tentar contratar. Com esse programa, está tirando o pessoal daí do sufoco total, né? Está na mesa. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.